Mateus capítulo 6 fala sobre as preocupações da vida a partir do versículo 25 Portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem amazenam em celeiros Contudo, o país celestial as alimenta, não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Essa é a pergunta aqui que eu queria chegar nela, capítulo de número 6 e o versículo de número 27 Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui, o que vai adiantar? Por mais que você se preocupar, você não consegue acrescentar uma hora que seja a sua vida Eita! Não vai mudar nada Não adianta, você pode puxar seus cabelos, você pode aí ficar gritando no meio da rua Você pode chorar o dia inteiro, não vai acrescentar uma hora a mais na sua vida Porque se Deus disse que vai ser até aqui, vai ser até aqui Se Deus disse que vai ser até amanhã, meio dia, não é amanhã uma hora da tarde, é amanhã meio dia Você está entendendo? Deus está dizendo aqui na sua palavra, essa ansiedade, esse medo não vai te levar a lugar nenhum Não vai te ajudar em nada, não vai mudar nada Entende? E muitas vezes você está aí sofrendo por coisas que nem vão acontecer Você está aí sofrendo porque você está fantasiando algumas coisas na sua mente Você está acrescentando aí dores na sua mente Viu? Você está sofrendo por coisas que não existiram, nem vão existir Então, aprende aí a descansar no Senhor Vai, em nome de Jesus Começa a se desprender aí desses sentimentos negativos Sabendo que Deus, Ele tem provisão para você dia após dia Dia após dia Você venceu ontem, não foi? Você não acordou hoje? Você não está vivo? Está de pé? Eu estou aqui Eu estou de pé Você não está de pé aí? Você está me ouvindo? Jesus, Ele cuidou de você Você dormiu, você acordou Por que você está aí nervoso por mais um dia que está vindo? Ele vai cuidar de novo Amanhã Ele vai cuidar de novo Semana que vem Ele vai continuar cuidando Mês que vem também, ano que vem Ele não vai deixar de cuidar de você Então, pode ficar tranquilo aí, em nome de Jesus E Jesus ainda faz assim, ó Está vendo as aves do céu? Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros As aves estão lá, só voando, comendo a poção do dia Aí a Bíblia diz assim Jesus, Ele fala O Pai Celestial alimenta elas Elas não morrem de fome Aí Ele pergunta Ei, será que você não tem muito mais valor Que as aves do céu? Ele está dizendo assim Se eu alimento as aves que estão no céu Que não se preocupam em cuidar De guardar comida Será que você, Clarissa Não tem muito mais valor que essas aves que estão voando aí no céu? Será que você, minha filha amada Meu filho querido Não tem muito mais valor do que ele Do que elas, perdão Do que as aves? Então descansa aí em Deus, tá bom? Descansa em Deus E saiba que esse teu sentimento Esse nó na garganta Esse coração batendo forte Essa prostração não vai te levar a lugar nenhum Pode ficar tranquilo Ele cuidou ontem Vai cuidar hoje E continuará cuidando de você daqui pra frente Tá bom? Olha, já são oito horas Mais cinquenta minutos Oito e cinquenta Na sua nova de paz E nós já vamos à palavra de Deus Tá bom? Deus abençoe a Israelita Almeida A Eliane Maria A Josélia Martins Aqui no Instagram Deus abençoe os irmãos do Facebook Eu quero mais compartilhamentos aqui Tá bom? Pra gente ir mais longe Programa Manhã de Paz Eu sou Clarissa Terço E a gente vai em frente Com a palavra de Deus No YouTube também Vai chamando mais gente pro YouTube Compartilhando Seja aí um missionário Ajude evangelizando Levando a palavra de Deus Para todos Aí do seu círculo de amigos Tá bom? Não deixa Passar aí E essa palavra chegar até você apenas Tá? Leva pra mais alguém Ajuda a gente a levar a palavra de Deus Mais longe A gente conta com você Hoje a nova de paz É primeiro lugar Primeiramente porque Jesus quis E segundo por conta Dos nossos ouvintes fiéis Que divulgam a nossa programação Sem ganhar um centavo, né? Só ganhando bênção do céu Isso é bom demais Esse trabalho voluntário O povo tem um coração voltado Para o evangelismo Sabe que a Rádio Nova de Paz Leva a vida Recebe vida E quer compartilhar a vida Então compartilhe vida Nessa manhã Tá bom? Vamos lá? Vamos continuar a palavra Em 2 Reis No capítulo 4 Versículos 1 até 7 A gente corre aqui Para resumir a palavra Tá bom? Mas para trazer a porção do dia Para você desta palavra Estamos falando sobre Crescer em tempos de crise Tá passando um momento difícil? Tá passando uma luta aí? Todo mundo passa, né? E quem não passa? Senão aqui seria o céu, né? Se a gente não tiver uma luta Ia ser o céu aqui Imagine Imagine eu com duas filhas lindas Um marido maravilhoso Se eu não tivesse as lutas Eu nem quero ir para o céu Não é assim? Imagine você Imagine você aí Graças a Deus Deus te deu o que você precisa Você é casada Você tem filhos Imagine se eu tivesse essa luta aí No seu casamento Essa luta com os seus filhos Seria o céu, não seria? Mas Deus permite as lutas Para quê? Para você crescer E olha Ele quer que você cresça Deus, Ele quer que você frutifique Ele quer te usar tremendamente Para a glória dEle Tá? Tenha essa convicção aí Você Não é menos especial do que ninguém Viu? Não é porque você Não pega o microfone E prega o Evangelho Que você não é um pregador do Evangelho Não Você é um pregador do Evangelho Com a sua vida Você, mãe É um referencial dentro da sua casa Você é uma figura Importante Teus filhos estão olhando para você Você é marido também Você é importantíssimo É uma peça fundamental Aí dentro da sua casa A sociedade está olhando para a família E a sua família Precisa brilhar aqui na terra Viu? E Deus vai te ajudar Nesse processo Para você frutificar muito De forma que Receba essa palavra aí De forma que as pessoas vão querer Estar ao teu redor assim Para comer do fruto Fruto doce Agradável Palavra boa Que sai da tua boca Tua família brilhando aqui na terra Em nome de Jesus Vamos lá? Pega a Bíblia Se você quiser Pega a Bíblia Se você puder Segunda Reis No capítulo 4 Vamos lá aqui Partindo do versículo 1 Vamos ler essa palavra Palavra de Deus Poderosa Não deixa de compartilhar Tá bom? Vamos compartilhar aí 8 horas e 54 minutos Toda vez que eu olho para o relógio Dá uma dor no coração A hora passa muito rápido, né? Mas vamos aqui correr Estamos meditando E já vamos no terceiro dia Falando sobre uma viúva Uma viúva Que já não tinha mais nada E que agora Se encontra Desesperada Assustada Assombrada Porque estava para perder Os seus dois filhos Os seus dois filhos Estavam para ser levados Como escravos Essa palavra está aqui Em 2 Reis No capítulo 4 Versículo 1 Até o 7 Eu não vou ler Para a gente correr aqui Com horário Tá bom? Mas a Bíblia me conta Que ela corre E vai até Eliseu Essa mulher Ela toma uma atitude E ontem nós falamos Sobre isso Tomar atitude Nós precisamos Nos levantar Não podemos Ficar acomodados Precisamos Tomar atitudes Em meio Às crises Em meio Às lutas Eu não posso Continuar do mesmo jeito Eu não posso Me entregar A minha tristeza Eu não posso Me entregar A minha desilusão Eu não posso Me entregar O sentimento De fracasso Eu não posso Me entregar Por conta Das decepções Eu não posso Ficar lá parado Só chorando E dizendo Que estou esperando No Senhor Não Eu preciso Me levantar E foi o que Eu aprendi Que essa mulher Ela se levantou Ela se ergueu No momento Daquela crise E ela procurou O profeta Ela disse Eu não vou aceitar Essa derrota Dentro da minha casa Já não bastasse Meu marido ter morrido E eu Estar agora Viúva Os meus dois filhos Que são Meu suporte emocional E financeiro Posteriormente Eu não vou perder Eu não vou perder Então ela se levantou E você também Precisa se levantar Você não pode usar Do argumento falho De que está esperando No Senhor Nessa ocasião Tá Porque muita gente Eu expliquei isso aqui Que muita gente Diz que está esperando No Senhor Mas na verdade Está É Dando lugar A preguiça Quer ficar No lugar de conforto Está com medo De se levantar E partir Para a guerra Aí fica dizendo Que está esperando No Senhor E esperar No Senhor Não é isso Esperar No Senhor É você lutar Sabendo que Deus Está lutando Com você Esperar No Senhor É você ir em frente Sabendo que Deus Está indo com você E está indo Na sua frente Esperar No Senhor É você batalhar Sabendo que o General de guerra Ele luta Ele luta Ele luta por você Isso é esperar No Senhor Não é você ficar lá Deitado na rede Dizendo Ah Deus vai chegar E vai vir a meu favor E vai ter vir Não, não, não Não Isso não é esperar No Senhor Isso é preguiça Tá Esperar no Senhor É convicção É certeza de vitória Eu aprendi também aqui Que essa mulher Ela cresceu espiritualmente Porque as crises São os meios Que Deus usa Para nós crescermos Nós estamos vivendo Uma crise Você sabe disso Muito bem Nós estamos vivendo Uma crise financeira Uma crise econômica Crise política Nós estamos vivendo Uma crise emocional Estamos vivendo Uma crise na saúde O Brasil está em crise Você talvez esteja em crise Na área da sua vida No seu casamento No relacionamento Com seus filhos Talvez o desemprego Alcançou aí sua casa Então crise É algo absolutamente normal Nas nossas vidas E você não pode esperar Esse momento terminar Para você ser feliz Não Mas você pode ser feliz No meio das crises Tem muita gente Que está aguardando A luta se acabar Para ser feliz Para sorrir Para fazer algo Ah, quando essa luta Se acabar Clarice Eu vou ser uma bênção Na obra do Senhor Infelizmente não vai Não vai Deus quer que você seja Uma bênção No meio dessa crise Porque quando a luta se acabar Quem sabe Deus está só esperando Você tomar uma posição Para essa luta se acabar E você está imaginando Que será o oposto Entenda Deus ele permite isso tudo Mas lá no céu Já está tudo escrito O porquê ele está fazendo isso O dia que vai se encerrar O horário Como é que vai ser Quais são os frutos Que você vai dar Como ele vai te usar Então você precisa agora Começar a entender Que todo esse processo Que você está passando Deve ser Motivo de alegria Deve Gerar agradecimento A Deus Você pode dar Um glória a Deus Nesse momento Você pode dizer Jesus, obrigada Mas eu queria que você dissesse Não porque eu estou pedindo Não Eu queria que você dissesse Assim de coração Queria que você pudesse dizer Jesus, obrigada Tá Eu não queria que fosse Dessa forma Mas eu te agradeço Porque eu sei que o Senhor Sabe trabalhar melhor do que eu Muito melhor do que eu Jesus, obrigada Jesus, obrigada Problemas são Meios que Deus usa Para nós crescermos Para nós frutificarmos Por isso Que a palavra de Deus Ela nos recomenda Ela nos ordena Ela diz assim Em tudo Ou Ela está generalizando mesmo Sabe Ela não está dizendo aqui Em algumas circunstâncias não A Bíblia não está dizendo Em alguns momentos Dá e graças não A Bíblia está dizendo Em tudo Ou seja Não tem brecha Não tem coisas Que você não deve agradecer não Em tudo Dá e graças Porque esta é a vontade De Deus Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Perdeu o emprego Agradece a Deus Tem coisa melhor Para você Mas segura essa palavra Que eu estou falando Tem coisa melhor De Deus Para você Pode ter certeza Talvez o melhor de Deus Não é o melhor Que você pensa que é Mas eu posso afirmar Que todas as coisas Estão cooperando Para o teu bem Quem sabe você está Com problema na sua saúde Pode dar graças Pode agradecer a Deus Aleluia Tem coisa melhor de Deus Para você Aí nessa doença Eita Deus Deus está falando Nessa manhã É na doença Que eu faço Que eu trabalho Que eu moldo Que eu faço Amadurecer Que eu faço Frutificar Que eu ensino Que eu provo Oh, aleluia E a palavra de hoje É na crise Deus pode usar A única coisa Que nós temos Deixa eu falar Uma coisa A você Você acha Que não tem nada Talvez você olhe assim Diga Eu não tenho nada Para Deus usar Eu não tenho nada Para Deus usar Eu até tinha Mas não tenho mais Deixa eu dizer A você Você tem Você acha Que você não tem nada Mas Deus diz Que você tem E que Ele vai usar Que você tem Eu posso repetir Isso para você Talvez você ainda Está desorientado Como assim O que a Clarissa Está falando Eu quero dizer Que você tem algo Você tem algo Que Deus vai usar Você acha Que não tem nada Mas Deus diz Nessa manhã Que você tem E que Ele vai usar O que você tem Ele vai mostrar Que você tem Vai usar O que você tem E para fixar Eu quero que você Repita comigo Dizendo Eu tenho algo Que Deus vai usar 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 Oh, aleluia Escreve aí Os irmãos já estão escrevendo aqui Eu tenho algo Que Deus vai usar Pode escrever Se você está aqui Nas redes sociais